E aí, irmana, o que a gente vai falar pra eles? Acho que a gente podia se apresentar. Tá, então você começa. Meu nome é Marina. E eu sou a Maíra. E a gente adora viajar pelo mundo, né, irmana? É, a gente já passou tanta coisa boa, tantos perrengues, muitos perrengues. Aqui no nosso canal, nós vamos mostrar pra vocês, juntas ou separadas, o nosso mundo em pedacinhos. E vai ser muito divertido. Então, aperte os cintos e vem viajar com a gente!